Boa tarde a todos. Eu gostaria de poder fazer a minha palestra em italiano, mas depois da tentativa feita pelo Dr. Nichols, eu acho que eu deveria me ater ao meu italiano, meu texto em inglês e a minha tentativa de falar em inglês com vocês. Eu espero que vocês tenham paciência com o meu sotaque italiano e é um grande privilégio para mim estar aqui nesta conferência. Eu tenho 1.500 anos aqui para revisar e, ainda assim por cima, 500 anos para prever. No total, 2.000 anos para falar em 28 minutos. É uma tarefa ligeiramente opressora. Mas há três palavras que eu quero que vocês ponderem ao tentarem entender o que é a realidade do catolicismo romano atual. A reforma aconteceu há 500 anos atrás e recebeu uma resposta da igreja católica romana, a igreja daquela época. Mas e hoje em dia? E quanto ao catolicismo romano de hoje em dia? E se nós quisermos olhar para os próximos 500 anos, nós temos que ter certeza de que entendemos o que é o catolicismo hoje em dia. E eu tenho três palavras para mencionar que são descritores da atual igreja católica romana, a realidade globalmente, teologicamente e institucionalmente. Portanto, não estou falando de católicos individualmente. Eu estou falando sobre a igreja católica romana como a maior organização religiosa do mundo. Onde quer que você vá, você vai encontrar a igreja católica. Norte, sul, leste e oeste. Em geral, a maior organização religiosa da Terra. Se você quer entender o catolicismo, a primeira palavra que você precisa entender é Vaticano II. A segunda palavra é abraço. E a terceira palavra é Francisco. Papa Francisco. E depois de apresentar brevemente essas três palavras, eu vou me concentrar em dois desafios significativos que o catolicismo romano traz para os protestantes evangélicos na nossa geração. Vaticano II, que representa o Conselho Vaticano II. Muitos de vocês eram crianças quando o concílio foi celebrado em 1962 até 1965. Eu nem tinha nascido naquela época. Em seus tempos modernos, Roma celebrou três concílios. O Conselho de Trento, no século XVI. O Conselho Vaticano I, no final do século XIX. E o segundo Conselho Vaticano, em meados do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Os dois primeiros desses conselhos foram marcados por uma abordagem antagônica. O Conselho de Trento reagiu contra a reforma protestante. Foi contra a reforma protestante. Endurecendo o papel da igreja como mediadora da graça de Deus. E o Conselho de Trento tinha um inimigo, a reforma protestante. O Conselho Vaticano I, no final do século XIX, lutou contra a modernidade. Contra as tendências científicas. Contra os movimentos ideológicos. Contra as inovações sociais. Reagiu contra ela e elevou a infalibilidade papal a um status dogmático. Encerrando o primeiro Conselho Vaticano, a Igreja Católica emitiu o dogma da infalibilidade papal. O Vaticano II, no século XX, marcou a transição para um ambiente amigável e apaziguado de uma relação de Roma com a reforma e com o mundo moderno. Pela primeira vez na história, um Conselho não pronunciou nenhum anátema, nenhuma maldição. Mas tinha apenas palavras de afirmação de cristãos não católicos, religiões mundiais, tendências na sociedade moderna. O Vaticano II deu as boas-vindas ao evolucionismo nas ciências naturais. Abriu espaço para a leitura crítica das escrituras e também para as tendências liberais da teologia. Eles abraçaram o movimento ecumênico. Investiram no diálogo interreligioso. Eles deram liberdade para ler a Bíblia aos leigos, mas também encorajaram o desenvolvimento de Maria, das tradições e das crenças. E a confiança e os ensinos antibíblicos. O tom do concílio optou por não ser doutrinário. Roma não muda a sua doutrina, mas era pastoral. Ou seja, cuidar da atitude, não da doutrina. A linguagem não era mais dura e jurídica, mas branda e afirmativa. O Vaticano II inaugurou um novo estilo de Roma. Não mais contra ninguém, mas para todos. Todos. Não mais contra erros percebidos, mas sempre procurando a verdade em todas as coisas. Não excluindo ninguém mais, mas sempre procurando maneiras de abraçar todo mundo. Roma agora é amigável para todos. E se você quiser entender a realidade do catolicismo de hoje em dia, você tem que entender o que aconteceu no Vaticano II. Caso contrário, você ainda vai estar pensando nos termos lá do concílio de Trento, a atitude, então. Agora, o Vaticano II mudou essa atitude. Este concílio é o prisma pelo qual a Igreja Católica reinterpreta a sua doutrina e a história. Tudo o que nós podemos dizer sobre o catolicismo hoje em dia precisa ser visto por intermédio das lentes do Vaticano II. Essa é a primeira palavra. A segunda palavra é abraço. Ou, tecnicamente, catolicidade. Abraço, absorção. O catolicismo que emergiu do Vaticano II se despiu das vestes teocráticas herdadas de longos séculos de sua história e investiu macizamente na implementação de uma atitude abrangente, não mais excluindo, não mais lutando, mas tentando absorver novas tendências, novos movimentos, novas ideias, novas práticas. Claro, os princípios de Roma permanecem os mesmos. A natureza, o reino da natureza está acoplado à graça. As escrituras estão associadas às tradições. O Cristo está ligado à igreja. A graça aos sacramentos. Fé para as obras. Vida cristã à religião popular. Centralismo eclesiástico em âmbito universal. Em suma, ambos terminam em latim. At. At. Ambos terminam tanto o Trento como o Vaticano II. Tanto a forma tradicional quanto a nova forma. Tanto o que fazia parte da visão tradicional da igreja e essa nova postura da igreja. Amigável e acolhedora. E para dar uma ideia do que significa para a igreja católica ser católica, abraçando, absorvendo, você só precisa olhar para a maneira como os arquitetos moldaram a Basílica de São Pedro. Você sabe que, às vezes, os arquitetos são melhores teólogos do que os teólogos. A Praça de São Pedro é formada por dois braços estendidos. As colunas que ali estão. E aqueles que visitaram Roma, vocês se lembram disso. E com vista para os dois braços estendidos está a cúpula monumental projetada por Michelangelo. Lembrando que existe uma igreja poderosa entre você e Deus, mediando a presença de Deus e a graça de Deus para vocês. Esta igreja é poderosa, é grande, é monumental, é imperial. E você está seguro se estiver por perto desta igreja. E os braços da igreja estão abertos para abraçar o mundo todo e trazer o mundo em comunhão e relacionamento com Roma, com a instituição, com a cúpula. De modo que esses dois braços estendidos são uma manifestação maravilhosa do que isso significa para a igreja. Ela absorve, ela acolhe, ela é católica. Depois do Vaticano II, os cristãos não católicos não são mais considerados hereges, pois costumava ser por séculos, mas irmãos separados. Os não cristãos não são mais condenados como pagãos, mas são considerados como sendo, de alguma maneira, relacionados a Cristo. O catolicismo romano é visto como a conclusão, a realização das aspirações existentes em religiões não cristãs. E as áreas onde a igreja católica está investindo a sua capacidade de abraçar cobrem o mundo inteiro. Religiões, cultura, sociedade. Essas são as fronteiras da catolicidade de Roma hoje em dia. Só para dar outro exemplo, muito importante no mundo religioso atual, o carismático, o movimento carismático. Depois do Vaticano II, a igreja trabalhou muito para fornecer espaço para experiência carismática, para se encaixar na estrutura sacramental dos ensinamentos da igreja católica. Portanto, agora, há uma disposição para os católicos carismáticos estarem, assim, totalmente dentro do sistema, sem reter a maneira pela qual sua espiritualidade se manifesta. E agora, o método católico romano de absorção agora está focado no evangelicalismo, como o próximo movimento a ser absorvido dentro da síntese mais ampla da igreja moderna. Tendências liberais foram absorvidas. Leituras críticas da Bíblia foram absorvidas. A teologia da libertação foi absorvida. O movimento carismático foi absorvido. As práticas tradicionais foram absorvidas. As tendências culturais da sociedade foram absorvidas a fim de ampliar essa capacidade de trazer o mundo inteiro debaixo da igreja de Roma. Terceira palavra, muito importante para compreendermos o catolicismo atual. Vaticano II, catolicidade, absorção e Papa Francisco. O Papa Francisco está personificando o que o Vaticano II deveria ser e o que a catolicidade da igreja está tentando alcançar. Ele é o primeiro Papa da América Latina, o primeiro Papa jesuíta. E lembrem-se, a Ordem dos Jesuítas foi fundada no século XVI para lutar contra a propagação da Reforma Protestante. Então, os métodos da batalha eram teológicos e ideológicos. Agora, com o Papa Francisco, a Ordem dos Jesuítas chega até nós com um rosto sorridente, mas sempre carregando com ele, não só a tradição, mas também o objetivo da Ordem Jesuíta de desmantelar, de desconstruir a Reforma Protestante e oferecer uma alternativa católica romana a profundidade do que a Reforma queria apontar. Ele é o primeiro Papa que entende e usa uma espécie de linguagem evangélica. Francisco tem pouco tempo para verdades não negociáveis e dá mais atenção à variedade das consciências das pessoas. Ele está mais interessado em calor do que luz, em empatia do que julgamento. Ele se concentra mais na atitude do que na identidade e no abraço em vez de ensinar. Ele destaca o relacional sobre o doutrinário. Para ele, a proximidade humana é mais importante do que a integridade teológica. pertencer para ele tem prioridade sobre acreditar. É um desmantelamento das prioridades da Reforma Protestante. É uma tentativa de renegociar, é uma reengenharia do que se tratava a Reforma Protestante. Francisco pode usar uma linguagem semelhante, ele pode ser uma boa pessoa e ser apaixonado pela unidade. Mas ainda é o Papa da Igreja Católica Romana que nunca se retratou ou renunciou a nenhum dos seus ensinamentos oficiais do Conselho de Trento ao Vaticano I, aos dogmas da infalibilidade papal e aos dogmas da Imaculada Concepção de Maria e o dogma da Assunção Corporal de Maria. A Igreja Romana, embora não seja estática nem uma realidade monolítica, realmente não tem mudança em seus compromissos fundamentais. Ela adiciona novas camadas, adiciona novas cores, remodela em termos de atitude e tom. Mas o núcleo, o coração daquilo que Roma representa nunca, nunca mudou. Ela se expande, mas não se purifica. Ela abraça novas tendências e práticas, mas não expulsa as que não são bíblicas. Ela cresce, mas não se reforma de acordo com os padrões do Evangelho. E em 2013, o Papa Francisco escreveu a sua exortação apostólica, a alegria do Evangelho. É o manifesto do seu papado. Se você quiser entender quem é o Papa Francisco e em que ele acredita, esse é o texto que você tem que ler. A alegria do Evangelho. E aí você encontra todo esse vocabulário familiar aos cristãos evangélicos. Missão, conversão, graça, evangelho, sair da igreja, voltada para o exterior. Tudo isso é linguagem familiar. Palavras na nossa própria língua. Mas o que ele quis dizer com essas palavras? Segundo Francisco, neste documento, os cristãos não católicos já estão unidos aos católicos da igreja no batismo. Os judeus não precisam se converter. Eles já estão enxertados, segundo ele. E no que diz respeito aos muçulmanos crentes, o caminho a seguir é o diálogo. Porque, citação, junto conosco, eles adoram o Deus único e misericordioso. Fim da citação. E no que diz respeito a outros não cristãos, ele cita, eles são justificados pela graça de Deus. São justificados pela graça de Deus. E estão associados ao mistério pascal de Jesus Cristo. Seja lá o que isso signifique. Mas, vejam vocês, eles estão usando a linguagem da reforma para descrever a realidade de crentes não cristãos. Eles são justificados pela graça. Ele está usando a linguagem da reforma, reengenharia, e aplicando ela para descrever uma realidade que é totalmente contra as verdades bíblicas básicas. Então, a missão para ele não é a respeito de uma mensagem de salvação, do julgamento de Deus, mas sim um veículo para acessar uma medida mais completa de salvação que já é dada a toda a humanidade em diferentes graus, em diferentes formas. Mas, no final das contas, resultando na esperança universal da salvação para cada ser humano. É disso que se trata a missão em termos do significado bíblico, do seu significado bíblico. É isso que a Bíblia quer dizer ao falar sobre a nossa tarefa de ir até os confins da terra, do mundo, pregar as boas novas para que os que creem não pereçam, mas encontrem a vida eterna. Portanto, nós temos dois desafios principais vindos do catolicismo atual. Uma é a batalha pelas palavras. O catolicismo, no seu tempo pós-Vaticano II, tentou capturar a linguagem evangélica, protestante, a linguagem básica, tentando redefiní-la. Ainda usando as mesmas palavras, ainda usando os mesmos sons, mas redefinindo significativamente o seu significado. Em um livro muito importante, publicado em 2005, A Reforma Acabou, por Mark Noll e Nistrom, há um reconhecimento de que se alguém ler o catecismo da Igreja Católica, Há um sentido em que dois textos do catecismo podem ser aceitos por um protestante. Dois textos. Se você ler essas palavras, prima facia, que significam em termos da perspectiva do leitor. Mas aí o autor diz, mas se você olhar de perto, e se você tentar entender o que essas palavras significam ou querem dizer, você descobre que onde quer que o catecismo fala de Cristo, fala da Igreja. Onde quer que fala da graça, fala também dos sacramentos. Sempre que fala da fé, fala das obras. sempre que fala da glória de Deus, fala também da veneração dos santos e Maria. Veja, as palavras são as mesmas, mas o significado é borrado. De modo, então, que você tenha a sensação de que eles estão dizendo quase que as mesmas coisas. Mas o resultado final é que eles estão, de fato, dizendo coisas muito diferentes. Em 2012, outro livro importante escrito por George Weigel, intitulado Catolicismo Evangélico, tenta não apenas redefinir as palavras básicas do evangelho, mas também redefinir o que evangélico significa. E ele diz, basicamente, que o catolicismo é o substantivo que carrega a doutrina sacramental, o peso dela. O catolicismo evangélico é uma forma de descrever uma espécie de espiritualidade que os bons católicos que eles oram e leem suas Bíblias. E é assim que eles estão redefinindo a palavra evangelicalismo. Cortando as suas raízes bíblicas, teológicas e históricas e reinfundindo, infundindo o significado diferente do que historicamente o evangelismo sempre significou. Tome, por exemplo, outro exemplo, o exemplo da palavra conversão. Eles estão usando isso para não falar de uma experiência definitiva da conversão dos nossos próprios ídolos ao Deus vivo. para eles a conversão é um processo contínuo. É a mesma palavra, mas significa coisas diferentes. Tome, por exemplo, a palavra justificação após a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação em 1999. A palavra foi redefinida, borrando o significado do seu entendimento tradicional. mas, de novo, no catolicismo atual, quando eles falam sobre justificação, não há imputação e todo o sistema baseado nas indulgências e no purgatório ainda permanece intacto, usando a mesma palavra, mas com um significado muito diferente. Portanto, para nós, o desafio é ter consciência do que está acontecendo no catolicismo romano de hoje em dia. E no nosso mundo fragmentado e violento, onde todos querem se unir, a versão católica de unidade é muito atraente, mesmo para os ouvidos evangélicos. E Francisco é muito forte defendendo a unidade cristã e, em última análise, a unidade da humanidade. Antes de ser, antes de aceitar seu convite, nós temos que fazer a nossa lição de casa para dizer o que fazer. O que você quer dizer com a palavra unidade? O que você quer dizer com a palavra evangélico? O que você quer dizer com a palavra graça? O que você quer dizer com a palavra pecado? E você descobrirá que eles significam coisas muito diferentes. Eu termino com uma nota positiva de esperança. Em 1º de julho, 3 mil evangélicos italianos se reunirão em uma praça central de Roma para comemorar o 5º centenário da Reforma Protestante. Será um evento evangelístico e uma das principais praças da cidade. A cidade que rejeitou a reforma e executou alguns dos reformadores italianos poderia não parar. este evento será um evento alegre e evangelístico. Estaremos lá pregando o Evangelho de Jesus Cristo como nossos antepassados fizeram. E estaremos chamando todas as pessoas a confiar somente em Cristo receber sua graça pela fé apenas se submetendo somente à Bíblia para viver somente para a glória de Deus. Por favor, ore por nós. a título abraç narrativa Sousa